O plano de negócios é uma ferramenta extremamente importante, seja para uma grande empresa ou seja para uma empresa pequena que está começando. A partir do plano de negócios você vai estabelecer o segmento de atuação, os recursos que você vai precisar dispor ao longo do tempo para investir no negócio, o local onde você vai abrir esse negócio, quem são os seus clientes e onde você pode também conseguir investimentos ou parcerias que garantam o sucesso da sua iniciativa. O plano de negócios é fundamental independente do tamanho do empreendimento.